Você mandou outra vez que eu juntasse meus panos e fosse Me dispensou, sem me dar um aviso sequer e nenhuma razão Até o queimou, mas pimenta nos olhos dos outros é doce Não me secou, porque sempre te vi com o olhar do perdão Você achou que nós dois assinamos um simples contrato sem nada Não registrou, eu nem tive o direito da sua consideração Mandou e andou, pois saudades do peito dos outros não mata E não atou, mas cortei o dobrado com a dor da separação Agora sim você pensou, até que enfim lembrou de mim e me procurou Eu esperei por tanto tempo esse momento E quando chegue eu nem aí estou Perdeu, perdeu Seu lugar no meu peito sem compaixão Perdeu, perdeu O seu lado da cama e do coração Perdeu, perdeu Eu perdi a dizer e ganhei de virada no fim Perdeu, perdeu Se pensou que podia me ter na prisão Perdeu, perdeu Pois foi eu que te prendo numa paixão Perdeu, perdeu Eu voltei a viver minha vida e ser doido de mim Eu voltei a viver minha vida e ser doido de mim Eu voltei a viver minha vida e ser doido de mim